Quem nasce no nordeste é nordestino e quem nasce no sul é o que? Sul-americano! Quem foi Dom Pedro I? Você é o que lá! Qual animal que se alimenta de sangue? Mosquito! O que tem na praia com a letra S? Bebeza! Vista cerveja é co... Quem assinou a lei, Áurea? Marina Silva! Qual é o coletivo de peixe? Valeu! Quem inventou a lâmpada? Donva-linhal! Tchau, tchau, tchau.